Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo da semana. Eu sou o Rafael Nunes e no último vídeo da semana passada foi falar do Galaxy M52 5G que pode ter saído de linha. E hoje, na segunda-feira, nada de M52 ainda, embora muitas pessoas acham que saiu de estoque, não saiu de estoque, né? Estão deixando de vender esse aparelho para poder vender o Galaxy M23 ou o Galaxy M53. Mas tudo indica que realmente o Galaxy M52 5G saiu de estoque sim. E agora precisamos reavaliar qual seria o custo-benefício da Samsung, aquele aparelho de entrada que vale a pena comprar por um preço muito bacana. O Galaxy M52 estava custando R$ 1.499, R$ 1.500. Nesse preço, na configuração que ele tinha, ele era muito, muito top mesmo, por causa que tinha o Snapdragon 768G, boas câmeras, bom desempenho e a sua bateria era excelente. Está fazendo mais ou menos umas 12 horas de tela com o Galaxy M52 5G. Tudo por causa do seu conjunto de boa otimização, bom processador e aquela bateria de 5.000 mAh. E como podemos ver aqui rapidinho na internet, atualmente o Galaxy M23 está custando R$ 1.349, R$ 1.349, maioria das lojas. E tem o Galaxy M53 também, que está custando R$ 1.700. E o Galaxy M52 ainda existe ainda nas lojas, porém o preço dele está acima de R$ 1.800. Então, infelizmente, nessa faixa de preço ele deixou de ser custo-benefício, então temos que analisar novamente qual será um aparelho que vai valer a pena nesse ano de 2022. Muita gente estava preocupada com o Galaxy M52 5G porque queriam comprar esse aparelho na Black Friday, mas agora será preciso reavaliar qual será um bom custo-benefício para esse final de ano de 2022, para o ano de 2023 também. Lembrando que o Galaxy M52 5G foi lançado no ano de 2021, lá para setembro de 2021, e ele estava sendo um excelente custo-benefício até nos dias de hoje, até agora supostamente sair de linha. Então temos essas opções aqui para avaliar talvez qual seria a melhor opção, Galaxy M23 ou Galaxy M53. Embora eu ache o Galaxy M53 nada superior ao Galaxy M52 5G, ele é bem inferior. É um ponto a se levar para observação em qual celular vai valer a pena daqui adiante, já que o M52 praticamente realmente se despediu. Eu achei que voltaria nesse final de semana, mas não está voltando, parece que realmente o preço está subindo. O Galaxy M23 até R$ 1.300 vale muito a pena, lembrando que o preço dele está aqui, mas você pode encontrar cupom, desconto ou cashback para fazer esse valor cair ainda mais. Aí sim, esse aparelho vai valer a pena, embora o Galaxy M23 era um pouco inferior com relação ao display e algumas coisas a mais, comparado com o Galaxy M52 5G. Então esse aqui é o primeiro vídeo da semana de meio dia, é um vídeo rápido, espero que você curta esse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo que vai ajudar muito para o crescimento aqui do canal. Se você tiver alguma dúvida é só comentar aqui no vídeo que eu te respondo, a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitas pessoas e pode virar tema de um vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, até lá e fui! Tchau! 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 Tchau!